E não vai mais ter corte de benefícios no INSS e nem qualquer tipo de pente fino. E quem diz isso é o próprio INSS em um perfil oficial aqui nas redes sociais. Esse comunicado foi feito no sábado, poucos dias depois que o jornal O Globo disse que sim. O INSS vai dar início a um pente fino, começando pelo Auxílio Doença e pelo BPC Loas. E isso de acordo com uma entrevista, onde o próprio presidente do INSS diz que o pente fino vai ser cirúrgico e vai focar principalmente em benefícios com suspeitas de irregularidade ou fraude. A matéria diz ainda que o objetivo desse pente fino é fazer uma revisão nos gastos e gerar uma economia de 10 bilhões de reais. Nossa opinião, se vai ter pente fino ou não, agora a gente não sabe. Mas a lei diz que tanto o BPC Loas quanto o Auxílio Doença podem sim passar por revisões periódicas para o INSS saber se a pessoa ainda tem direito ao benefício. Então, na dúvida, deixa o seu cardiônico sempre atualizado e já vai atrás de documentos médicos atualizados que comprovam a sua incapacidade para o trabalho. Tá ok?